A testar de dor, alguém não te abandou O resto te respeitou, agora fila a dor Diz aí pra uma mulher que não cresceu na dor Quem não tem uma ferida, que ainda não sabe Quem não fez o nosso amor Não é bom tipo o nome da música Toda mulher merece o amor Mas não precisa, mas não precisa ser assim E abraça forte, só depende de você cuidar de mim Se precisar de te deixar um braço E não precisa ter um fim E deixa o amor que me perdoar Talvez por fim, me perdoar Mas a felicidade vai virar de mim Se caber, se caber De me saber com quem não há Quando você me perdoar A felicidade vai virar de mim Se caber, se caber, se caber Se caber, se caber, se caber Se caber, se caber Voltas para te deixar um curco Eu vou bater E não canto porque me perdoe Eu vou bater No caso de ninguém Se também conspiracy Vem cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.